Partiu Banezito No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Eu checo de onda caiteiro, que eu acho lindo Faz sorrida, serviço pras botas do fã negu Em um dia longe na sala, virou num bicho Quando partiu Banezito, cheguei muito tempo no meio Descutei rádio semana inteira e confesso que andava bem enjoando Apesar de curtir balada Mas essa noite quero melodia, chucra É diferente, me gusta e saiu de alho a lavada Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Puxa cordona, gaitinho, que eu acho lindo Faz floreio, dá serviço pras botas do fã de guia Vem andar longe na sala, mirando o bicho Vão não partiu Banezito Cheguei muito tempo, não vem Escutei rádio a semana inteira e confesso Que andava bem enjoando, apesar de curtir balada Mas essa noite quero melodia, chucra É diferente, me gusta e saiu de alho a lavada Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Vão de abelda e carona, debaixo da lona No meio do povo que bora até chegar Dançar na alegria, tô se embora, moçada Partiu Banezito Tá aqui o Banezito Obrigado, moçada Valeu